A vítima não resistiu. O motorista estava com sintomas de embriaguez. Ele foi detido por populares e se recusou a fazer o teste do bafômetro. Olha só. O morador registrou a situação no bairro Cruzeiro, onde tudo aconteceu. A vítima ficou caída entre o muro de uma casa e a frente do carro. A roda da frente do veículo estava sobre a perna do homem caído. Segundo a polícia, ele foi atropelado por um motorista com sintomas de embriaguez. Repare que a frente do carro ficou bastante danificada. O condutor teria tentado fugir, mas foi detido por populares e familiares da vítima de José Luiz Castilho, de 44 anos. De acordo com o boletim de ocorrência registrado, José Luiz, que era motorista, estava na calçada aguardando a condução para seguir para o trabalho em outra cidade. Ainda durante a madrugada, ele foi atingido por um carro. Segundo a polícia, o motorista do veículo estava com sintomas de embriaguez, exaltado, com hálito etílico, olhos avermelhados e repetindo frases. Para a polícia, ele disse que perdeu o controle ao tentar fazer uma conversão e atropelou a vítima que estava sentada na calçada. O condutor alegou que o veículo estava com problemas na suspensão. Segundo a polícia, o condutor de 33 anos se recusou a fazer o teste do bafômetro e disse que fugiu por medo de ser agredido. O homem foi preso em flagrante e levado para a Delegacia de Polícia Civil de Alfenas. O caso é investigado. Olha só, álcool e direção, a gente está cansado de falar que não combina. Leis severas foram...